Olá pessoal, hoje a Tia Raquel trouxe uma fábula muito legal que irá abordar um tema importantíssimo que é o consumo consciente da água A fábula se chama O Camelo, o Burro e a Água do autor e ilustrador Sérgio Merli Era uma vez um camelo e um burro Eles eram vizinhos Todos os dias acordavam com o barulho do despertador E iam fazer o seu café O camelo pegava a água na torneira e logo fechava Já o burro pegava a água e não fechava a torneira direito Deixando ela pingar o dia todo sem parar Na hora de escovar os dentes O camelo só abria a torneira para enxaguar a boca Já o burro escovava os dentes com a torneira aberta Desnecessário, né? Na hora de molhar as plantinhas no jardim O camelo usava um regador molhando só o suficiente Já o burro usava mangueira e deixava vazar muita água Desperdiçando demais Quando iam tomar banho O camelo tomava um banho curto E ensabuava o corpo com o registro fechado Já o burro ficava dançando e cantarolando debaixo do chuveiro Que desperdício Sabem o que aconteceu? O burrinho ficou sem água Por quê? Porque não soube usá-la com consciência, né pessoal? Já o camelo fez tudo o que tinha que fazer Cuidou da sua higiene, dos afazeres domésticos E ainda sobrou água na sua caixa Se você gostou, inscreva-se no canal Deixe o seu joinha Compartilhe com seus amigos Ah, e deixe aqui nos comentários Dizendo como você consome água na sua casa Como burro ou como o camelo Eu estou esperando a sua resposta Um super beijo Tchau, tchau Tchau